Descubra a bandeira correta. Olá! No vídeo de hoje eu quero saber se você realmente conhece as bandeiras dos países. Você está no canal Fantástico Quiz, e se é novo por aqui, inscreva-se para não perder os próximos vídeos. Já deixa o like e vamos para o vídeo! Número 1. Qual é a bandeira correta da Alemanha? É a letra A. Acertou essa? Número 2. Qual é a bandeira correta do Brasil? É a letra B. Essa foi bem fácil! Vamos para a próxima! Número 3. Qual é a bandeira correta de camarões? É a bandeira da letra A. Número 4. Qual é a bandeira correta do Japão? É a bandeira da letra A. Número 5. Qual é a bandeira correta da Angola? É a bandeira da letra B. Número 6. Qual é a bandeira correta da Austrália? É a bandeira da letra B. Número 7. Qual é a bandeira correta do Qatar? Número 8. Qual é a bandeira correta do Bahamas? É a bandeira da letra B. Número 9. Qual é a bandeira correta do Bahamas? Número 9. Qual é a bandeira correta da Albânia? Número 9. Qual é a bandeira correta da Bolívia? Número 9. Qual é a bandeira do Brasil? É a bandeira da letra A. Número 12. Qual é a bandeira correta de Barbados? É a bandeira da letra B. Número 13. Qual é a bandeira correta da Bulgária? É a bandeira da letra B. Número 14. Qual é a bandeira correta do Canadá? É a bandeira da letra A. Número 15. Qual é a bandeira correta do Chile? É a bandeira da letra B. Número 16. Qual é a bandeira correta da Colômbia? É a bandeira da letra A. Número 17. Qual é a bandeira correta do Congo? É a bandeira da letra A. Número 18. Número 18. Qual é a bandeira correta da Croácia? É a bandeira da letra B. Número 19. Qual é a bandeira correta da Dinamarca? É a bandeira da letra B. Número 20. Qual é a bandeira correta do Egito? É a bandeira da letra B. Número 21. Número 21. Qual é a bandeira correta da França? É a bandeira da letra B. Número 23. Número 24. Qual é a bandeira correta da França? É a bandeira da letra B. Número 25. Qual é a bandeira correta da Grécia? É a bandeira da letra A. Número 26. Qual é a bandeira correta de Gana? É a bandeira da letra B. Número 27. Qual é a bandeira correta da Finlândia? É a bandeira da letra B. Número 28. Qual é a bandeira correta de Israel? É a bandeira da letra A. Número 29. Qual é a bandeira correta da Índia? É a bandeira da letra A. Número 30. Qual é a bandeira correta da Suíça? É a bandeira da letra B. É a bandeira da letra B. É a bandeira correta da letra B. É a bandeira correta da letra B.